Games em mídia física e consoles é na Games Hunter E skins iradas para o seu console é na Popiart Skins Links e cupons de desconto na descrição E aí galera do canal do Estão do Games Sejam bem-vindos a mais um vídeo É o seguinte, hoje eu quero conversar com vocês Sobre mais um jogo que eu pude jogar Durante a Brasil Game Show, a BGS Que teve aqui em São Paulo né Vocês viram que eu já trouxe um vídeo opinando Sobre o Devil May Cry 5 e o Days Gone Que foram os jogos que eu pude jogar lá Vamos falar hoje então do Sekiro Ou Sekiro Shadows Die Twice Jogo que é dos mesmos desenvolvedores de Dark Souls Inclusive o jogo usa a mesma engine, o mesmo motor gráfico Mas é um jogo bem diferente de Dark Souls cara Ele é parecido no termo dificuldade E até um pouco na base de gameplay Mas tem uma abordagem muito diferente Mais voltada para um hack and slash E agora né, voltado também até para o stealth E eu posso até dizer logo de início Que ele é um jogo que pode muito bem agradar Tanto os fãs de Dark Souls Quanto os não fãs, como é o meu caso Eu não sou um cara que joga Dark Souls Eu brinquei só um pouquinho com um E não joguei nenhum outro Não são jogos que me prenderam muito Mas o Sekiro chamou muito a minha atenção Justamente por ter essa pegada mais hack and slash E agora poder até pular, escalar Usar o seu arpel E até ser um jogo mais ofensivo Vamos falar sobre ele aqui hoje Já aproveita e se inscreve aí no canal Pois são vídeos todos os dias Você não vai se arrepender Deixa o like para ajudar E ativa o sininho Se você não ativa o sino O YouTube não te manda vídeo A nova regra do YouTube Ativa o sininho aí Vamos lá então Essa gameplay que vocês estão vendo de fundo Foi justamente eu que joguei Eu que pude gravar no stand da Activision Já queria agradecer a Activision Por me dar a oportunidade De estar jogando e gravando o game Para trazer para vocês E a primeira coisa que eu notei Quando eu comecei a jogar ele É que o movimento mesmo do personagem O estilo do ataque e tudo mais Lembra muito Dark Souls É literalmente a mesma engine É o mesmo motor gráfico A mesma física quase Porém um pouco mais leve aqui Já que você pode agora pular Você tem a ação de pular com o personagem E soltar aí o seu arpel Para se pendurar em vários lugares Com apenas um toque Se eu não me engano no L2 Você já pode soltar o arpel E subir em vários locais Com uma facilidade absurda Na demo que eu joguei E ela já te manda ali Numa parte aberta do jogo Para enfrentar alguns inimigos E chegar até um chefão Na verdade tem um inimigo Muito forte antes do chefão Que é até mais difícil Que o próprio chefão E tem um chefão Mas vamos lá Aqui você ataca com o R1 Com o seu personagem Então o ataque básico dele É com o R1 E você usa esse mesmo botão Para fazer esses assassinatos em stealth Então se você chegar Atrás do seu inimigo Ou por cima dele E aparecer Uma luzinha vermelha nele Um pontinho vermelho Então você pode assassiná-lo Na hora E aí você faz aí Animações de assassinato Insanas com muito sangue rolando O que lembra muito Tenchu Cara Essa vibe de assassinato Cheio de sangue absurdo Lembra pra caramba Tenchu Que já me agradou de cara Porque eu amava os jogos Da série Tenchu Lá no Playstation 1 Por exemplo E aí você pode assassinar Desde assassinatos aéreos Até assassinatos no chão Até em beiradas também Quando você está pendurado De alguma beirada Inclusive esse pontinho vermelho Não é só útil Pra assassinar em stealth Mas até mesmo Pra matar o inimigo Rapidamente Porque se você está lutando Contra ele E aí ataca E quebra a defesa dele E esse pontinho aparece Ao apertar o botão de atacar Automaticamente Ele vai matar o inimigo Cara Então pode ser o inimigo Que seja Se você quebrou a defesa Ou esquivou dele E apareceu esse pontinho vermelho E você aperta o botão de ataque Você executa ele na hora Então dá pra você ser Muito ofensivo Às vezes O cara está defendendo Pô você dá um ataque forte Ele quebra a defesa Você vai lá e mata ele Com um hit só O que eu achei bem legal E dá pra lidar com vários inimigos Mais fracos Dessa forma Rapidamente Agora Com o R2 Você não exatamente Tem um ataque forte Não é só isso Com a setinha Você pode mudar O seu item secundário E o R2 Vai usar esse item secundário Então se você está Com um machado Fortão Que quebra a defesa O R2 Serve justamente Pra você desferir Um ataque com ele Se você equipa Uma shuriken O R2 Vai jogar Essa shuriken Nos inimigos Se você equipa Um lançar chamas Uma magia De lançar chama O R2 Que vai soltar Essa magia Então você pode Ter um item desses Equipado por vez Mas você pode alternar Entre um e outro Dependendo da situação O que torna o combate Ainda mais estratégico Pois alguns inimigos Defendem muito Então você precisa Por exemplo Do machado Pra poder tirar A defesa dele E alguns Tem fraqueza fogo Por exemplo Então você tem que trocar E usar a magia de fogo Pra poder torrar ele Fora que o jogo Tem seus itens Bem dark souls Por exemplo A poção Então vou colocar seu carinho Literalmente para tudo Que tá fazendo Pra tomar a poção Te deixando aberto A receber mais ataques Poção de vida No caso Ou até poção Pra te deixar Com uma durabilidade maior E o ato E o ato De usar o arpel Pra poder se pendurar Nos lugares Te ajuda muito Seja durante o stealth Pra se locomover Pela fase Sem ninguém te ver Ou seja Durante o próprio combate Porque dá pra você Dar uma fugida Né cara No dark souls As vezes quando você tá Enfrentando vários inimigos Você sempre se pega Um cu ralado Sem poder fugir E aqui O arpel Já te ajuda A correr E voltar depois Ou a correr E usar uma poção E voltar pra batalha Com mais tranquilidade Porque nem todos os inimigos Vão te seguir Aonde você for Cara Se você falta o arpel Em cima de um telhado As vezes um ou dois Só vai seguir você O resto vai ficar Te esperando lá embaixo No máximo O cara que vai te dar trabalho É o cara de rifle De arco e flecha Que fica te atirando Mas felizmente Eles são super fracos E morrem super rápido E eu encontrei inimigos Variados Só nessa pequena demo Tem os inimigos de fiflis Tem os caras Que tão equipados Só com uma espada E são fraquinhos Não defendem quase nada Que você faz Tem os caras de escudo Tem os caras Com uma espada Grande samurai mesmo Que defendem até mais Que os caras de escudo Ele realmente Dá parry em todos os seus ataques Você tem que esperar Ele atacar primeiro Pra depois conseguir Bater nele Tem o inimigo mais fortão Que eu falei aí Que fica no meio da fase Que realmente dá um trabalho Absurdo E tem duas vidas Pra tirar dele Então mesmo que você Pegue ele no stealth E você dê Aquele golpe fatal De que mata qualquer inimigo Com hit Ele não vai morrer de vez Ele vai perder Uma barra de vida E vai sobrar a outra ainda O que requer É que você enfrente ele Quase no x1 né Então tipo assim Você limpa ali O cenário de inimigos Matando todo mundo no stealth Deixa ele por último E aí aborda ele no stealth Pra tirar metade da vida E depois enfrenta ele no humano Pra matar de vez E a maior semelhança Que eu vi aqui Com o Dark Souls É que realmente Os golpes dos inimigos Tirem tiram muita vida E eles tiram muita vida sua Cara Você apanhar nesse jogo É 2 a 3 hits E você morre Só que o legal É que o jogo É muito rápido Cara Ele não tem aquele ritmo Lerdo de Dark Souls Então você vai se encontrar Toda hora esquivando Pulando Soltando arpel Tentando dar parry Nos inimigos Defendendo os golpes Ou tentando abrir A defesa deles Pra dar aquele golpe fatal O ritmo do jogo É muito mais acelerado Do que um Dark Souls padrão E a batalha contra a chefe Também foi bem legal Eu fiz questão de primeiro Me livrar dos inimigos Ao redor dele Pra não ficarem Me enchendo o saco Pra depois conseguir Enfrentar o chefão Que tinha nesse caso Fraqueza Ataques com fogo Então primeiro Eu torrava ele Queimava ele Com a minha magia de fogo E aí sim Eu dava alguns hits Desferia alguns golpes nele Pra enfraquecê-lo Inclusive Eu não entendi Como eu fiz isso Mas Ao usar a magia de fogo Várias vezes nele A minha espada Acabou pegando fogo E eu conseguia Desferir hits Absurdos nele Não sei se foi Alguma combinação De botões que eu apertei Ou se eu dei Muito fogo nele E a espada Pegou automaticamente Junto Mas só sei que foi Um efeito irado E tava tirando Hit demais Cara Tava dando muito dano E nesse caso O chefão era grandão Cês tão vendo aí Ele tinha ataques Extremamente pesados E lerdos Mas se ele te pegava Cara Era basicamente Sua vida inteira Que seria lambida A maioria dos ataques Que ele fazia Eram justamente Ataques Que já te pegavam De uma vez Não era um hit Era literalmente Um grab Podemos dizer Ele te pegava Fazia alguma ação Que já tirava Quase a vida inteira E como ele era Um chefe grande Realmente era difícil De desviar Desses ataques Por mais que você Fosse extremamente rápido Com o seu personagem Samurai e ninja Muito louco Porque o ataque dele Pega boa parte da área E se tocar um pouquinho Você Ele já te pega E já faz o combo E pra matar ele Justamente Eu tive que tirar Muita vida dele Até que apareceu O pontinho vermelho E eu fiz essa execução Irada aí Se liga Então você aí Que é fã de Dark Souls Você vai curtir Pra caramba O Sekiro Que é uma abordagem Um pouco diferente É um Dark Souls Reimaginado Mais pra ação E pro hack and slash E você que não curte Dark Souls Justamente por ser um jogo Muito difícil Ou muito lerdo No seu combate E tal Aqui você tem algo Mais voltado aí Pra um Bem relativo Eu tô falando aqui né Mais voltado Pra um Devil May Cry Pra um God of War Uma coisa mais ofensiva Mais rápida Mais ligeira Principalmente em relação A quando você enfrenta Vários inimigos mais fracos E sai executando Todo mundo Dando o hit Na hora certa E pra galera Que é fã de jogos Como o Tenchu Das antigas Esse jogo também É um prato cheio Você tem um stealth Muito bem aplicado E muito sanguinário Lembrando bastante Esses jogos Eu tô curiosíssimo Pra jogar mais do game Tô realmente interessado Em ver mais dele E em literalmente Aprender A ficar bom No combate No stealth Pra fazer cenas iradas Como algumas Que eu fiz Nessa gameplay de fundo Ele é um jogo Muito mais acessível Que um Dark Souls Mas ainda assim É difícil É desafiador E faz você morrer Bastante Porém Eu achei ele bem Menos frustrante Do que o Dark Souls Pra quando você morre Cara Aqui você não perde Tanto quanto no Dark Souls E né Não é tão complicado De voltar a ação O Dark Souls Você as vezes passa Muito tempo andando É mais lerdo Os inimigos demoram Muito pra morrer Aqui o negócio É mais rápido Cara Você vai matar um Mata outro Vai no stealth Enfrenta na porrada Abre a guarda dele Já mata de uma vez Te colocando de volta Na ação rapidinho Porque se você morreu Que puta Morri Vou ter que vir tudo de novo Não Ele acaba Não frustrando Tanto O que pra mim Pelo menos É um ponto Positivaço do game Fora que ele tá Muito bonito E tem um estilo Visual único Cara Eu achei incrível A qualidade gráfica Dele também Então manos Essa foi minha experiência Com o Sekiro Eu gostei muito Do que eu joguei Do que eu vi Ele na BGS E tô curiosíssimo Pra jogar mais Do game E gostei de ver Que ele é um jogo Que agrada gregos E troianos Até porque Eu mesmo não sou um fã Não sou um jogador Assido de Dark Souls Mas gostei da experiência Que tive no Sekiro Bom já aproveita E se inscreve aí no canal Porque são vídeos todos os dias Você não vai se arrepender Deixa o like pra ajudar E é claro Ativa o sininho Se você não ativar o sino Você não recebe vídeo Cara É super importante Você fazer isso Ativa o sininho aí Muito obrigado Um grande abraço E aqui Gostão do game E aí